Salve! Salve, vozeado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, hoje estamos aqui para um desafio. Serginho falou que profita mais que o Gu. Gu falou que o Serginho profita mais. Quem profita mais, Serginho? Eu, lógico. Fala alto. Eu. Quem profita mais, Serginho? Eu, lógico, pô. Quem profita mais, fala alto. Ninguém tá te escutando. O Serginho. Ninguém profita mais. Não, não tem jeito. Rapaz, já viu meus vídeos aí, o pai sempre sai do profitezinho. Guys, vai ter prenda. Falei, mano, vocês querem gravar essa parada aí? Com prenda, né? Tá lacradinha aqui a vodka, já vamos abrir, ó. Quem perder, a cada batalha, né? Vamos fazer uma batalha entre os dois. Quem perder, vai ter que tomar um shotzinho. Não é muita coisa, porque agora também são 3h20 da manhã. O menino não pode ficar alcoolizado. Mano, se tu perder toda hora, tu tá fudido, porque isso aqui... Nossa, isso aqui é tudo pro Serginho, velho. Já vamos encher a primeirinha, pra vocês verem como é que vai ser a dose. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Ó, não vou encher até o talo pra desperdiçar, ó. Porra! Então vamos lá, já estamos aqui no csgo.net. Lembrando para vocês, o cupom é 40MAJOR, 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou tipo 100 dólares, recebe 140, 10 dólares, 14 e assim por diante. Sempre vai ter 40%, inclusive se você quiser depositar 10 mil, 100 mil dólares, tu vai receber 40% em cima. E é só usar o cupom 40MAJOR. E você ainda participa do sorteio mensal de 14 facas autotrônicas, que acredito eu que vai ficar na casa dos 35, 36 mil reais. Eu também coloquei mais um prêmio pra quem vencer. 100 reais na mão, ó. 100 reais na mão. 100 reais na mão, 100 reais na mão. E, guys, outra regra. Pra tirar um pouco do gosto da vodka pura, que vocês sabem que... Ai, ó. Já diminuiu um pouco a dose, bingou. Pra diminuir um pouquinho, quem ganhar pode dar um golinho na coquinha. Se perder, vai ficar com gosto. Se ficar perdendo, vai ficar com gosto de vodka na boca. E acabou. Vamos lá. Se vocês preferem, vocês escolhem a caixa de até 30 dólares, ou uma só? Vou escolher, pô. Para o ímpar, vai. O dedo ali na frente da câmera. Para o ímpar. Para. Imbar. Para, ganhou. Você quer começar, né, Vão? Não, vai. Tu quer começar a escolher ou o Serginho começa a escolher? Serginho começa, pô. Qual que você quer, Serginho? De até 30 dólares. Essa aqui? Você como escolheu a caixa? Quem começa abrindo você ou... O... Existe. Por que não ganhou em poupar, cara? Ele escolheu a caixa. Eu quero que ele comece, pô. Então eu tenho que escolher a caixa, pô. Você que não quis saber da régua. Você que é quem começa. Eu. Ai, tá aqui discutindo. Vai, Serginho, pode clicar, ó. Tá aqui o mouse, aqui, ó. Pode clicar, vai, Serginho. Não, o Serginho apertou. O que o Serginho ganhou aqui no... Abriu 7 caixas, mano. Ele apertou 13. 13 dólares. 13 dólares. Agora é a vez do Go. O Go que mais tá chorando, eu tô torcendo pra ele se fuder, velho. E a mesma, os dois tomam. Os dois tomam. Os dois ganham e tomam, velho. Não, não, não. A regra não é essa. A regra não é essa. A regra é... Não, vai lá. Vai lá. Tá caindo aqui, velho. X, X, X. É a regra. A regra é clara. Vai. Vai, viu? Eu te amo, pinta. E de pô? Porra, por que que tu é desse jeito? Eu tô mal, velho. Toma aqui sua coquinha pra tirar. Ou você quer ficar com gostinho na boca? Ah, porra. Próximo, qual que é o seu escolhido? Eu quero a do Lula Mouros. Lula Mouros. Tu quer começar ou o Serginho começa? Ah, vai. Eu quero. Me fudir. Onze. Onze. Vai, Sergiones. Graças a Deus. Um a zero, Gu. Mano, parece que passou pra força pra eu pagar uns cinco shots. Sergiones, você mamou um a zero, Gu. Na verdade, dois a um, Gu, né? Vamos lá, né? Vai, Sergiu. Eu quero cachaça. Eu urbano tudo. Tá babadinho. Não, eu tô fazendo cenário. Você, Sergiones. Ó, já baixou pra caralho o saldo, querido. Nós tá só se fudendo. Eu tô me fudendo na grande, você tá se fudendo bebendo. Vê esse maluco que nada. Quem começa, você ou o Gu? Eu começo. 14 dólares. Fedeu, irmão. No depósito. Deu lucro, no final das contas. Deu lucro. Eu tenho um 45. A mesma. Os dois se fudeiram. Os dois se fudeiram. Os dois se fudeiram. Possa, cara. Você escolhe a caixa, a pior caixa do site, mano. Vai, mãe. Toma, 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 sem cair no chão. Qual o que tu quer? Vai na Bitcoin. Abaixou o preço. Ah, pô. Vambora. É minha mesmo. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Tipo assim, ó. 50 centavos você ganhou. Pode. Pode clicar aqui. Pode clicar aqui. Safe. Easy. Porra. Mais de... 30 dólares. Ele deu pau em... É, vamos nessa aí, tal. Nessa aí? Tá ótimo. Tu quer começar, Sergione? Lógico, pô. Aqui, eu sou a chance da vitória, Gu. 4 dólares. Vale 2. 3! Carabizão. Nossa, não. Minha, nossa, não. Troca, patrocina nós. Patrocina nós. Qual que tu quer, Gu? Só não perde agora. Não é que eu posso fazer, não posso fazer nada. Vai dar merda se tu perder. Tu vai importar aí, caraca. Serginho, você libera ele dar um golinho na coquinha dele? Você? Se eu não tivesse dado, eu passava até pra ele, meu. Eu já dei uma bolada. Você não vai... A bolada da vez já foi. Você não vai deixar ele dar um golinho na coquinha? Não, porra. Mata isso aqui, porra, por ele. Ele não tá aguentando. Aqui, galera. Serginho, humilde, pô. Por quê? Tu vai colocar essa porra aqui. Tu vai? Senão eu tô demitido. Vai. Vamos lá de a carro. Só o pé, velho. É que o Serginho começa? Vai, Serginho. Serginho começa. Perde agora, Serginho. Senão o menino vai morrer, pô. 55 dólares! Por que que tu passou a vez pra ele, porra? Como eu sou o Lula. Se ele perder, ele vai tomar. Ele vai poder tomar coquinha. Ah, você já perdeu. Não dá, velho. Você não dá. Menos, menos, então. Menos, bem menos. Ó, só pra falar que ele viu. Que isso? Quer mais? Um pouquinho. Não, um pouquinho. Tá feio no vídeo. Só um pouquinho. Aí, aí, aí. Aí. Pronto, ó. Você vai liberar a sua coquinha pra ele, né? Se você não concluir o vídeo, tá na regra, na cláusula, vai pegar a máquina e raspar a sua barbicha. É, barbicha. Sua barbicha e o bigode. Ah, risquinho da sobrancelha. E fazer um risquinho da sobrancelha. O Serginho liberou a vez dele da coquinha. Conta a goladinha. Dá um bolão de coca, vai isso. Estura que tem mais voz. Toma mais, toma mais pouquinho. O Serginho tá te dando um pau, cara. Abre a minha, Serginho. Tem a minha, ó. Tem a sua? 29. Ah, porra, é essa aí. É a sorte. Não vai. Você quer começar ou quer deixar o cu? Nada, eu começo. Deixa eu respirar, tá aqui. O venil. Serginho mamou. Eu não ia cantar a vitória antes da hora, porque, mano... Não tem skin mesmo, não é barato que ela. Se eu tirar a mesma? Não. Porra, se Deus é bom, o diabo não presta. Ó, Serginho, mostra pra aí como é que se faz, Serginho. Se é pra beber, eu bebo. De boa, de boa. Oi, de... Nossa. Pô, mano, a galera pode estar achando que, porra, vai estar fazendo dramas, caramba. É que nós... O meu... Pelo menos o meu tá uma merda. Não, não adianta que eles tiram isso aí, Ditor. Você me dá cerveja, eu já falo não, velho. Qual que tu quer? Qual que tu quer? Espalhe aí, qual? Péssimo. Ébola. Tem que ir em ebola. 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 Mano, imagina. O Serginho ia virar essa porra. 22. Tudo bem. Não sou pro vila, né? Pega isso. Ah, não. Mas tá enchendo mais o porra, porra. Tipo, mas, Serginho, tudo é mais forte que ele. É, mano. Você é bem mais forte. Você tem 42 anos lá que os postos. Não, eu sou velho. Você é jovem, você tem que aguentar mais. Então, é velho. Tu já aguentou muito atrás. Trajetura. Das costas. Libera a galadinha pra ele. Não, caralho. Já tomei a minha. Só tem mais 40 dólares, ou seja, 23 dólares o máximo. Ah, não. Você é só eu? 23 dólares o máximo. Qual a lei do? Não, tu escolhe. É de AK? É de AK. 24 é de AK mesmo. Quem começa, Serginho? Eu. É, joga a bola pro meu peito. Não, otário. Você não, você não vai ser que vai ganhar. Seu lixo. Lambeu o dedo. Vai, otário. Não passa a bola pra mim mesmo, não, seu Rune. Oito. Só tem AK, pô. Só tem AK nessa. Tem que ir embora antes da hora, não. 15. Porra. O que é esse? Não, vai me colocar na hora, minha. Você vai querer? Eu deixo, eu deixo. Eu te amo, pinga. Mano, a gente se fodeu, né? Vai ter que tentar recuperar isso aqui, velho. A cada um armamento, Serginho tomou um. Não. Quem fizer e der merda, toma, velho. Vão ser 10 tentativas, 5 pra cada. Não, vai tomar 5 shots. Você é maluco? Não, diminui isso aí, viado. Mas se ganhar, se ganhar, acaba o vídeo. 350, a gente ainda sai feliz. 5%. 5%? Vamos lá. Ninguém vai, mano. Ninguém vai conseguir. Toma, 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 toma. Toma, toma. Meio shot, mano. Não é ele que tá tomando, né? Clicou, o Gu clicou. Ó, meio shotinho. What? Meio shot, né? Talvez serve. Se desce, eu tenho que fazer falta. Chega, chega, chega. Não, calma. Impossível, porra. Agora a gente vai pegar esse 190 e pouco. Vamos dividir por 2. Ah, muito obrigado. 96,50. Só acho que bebe ele, fica maluco. 18%. Ó o cara tomando coquinha aí, ó. Você é otário? Você é otário? Ó o cara tomando coquinha, fora do meio dele, ó. Ah, você é otário? Você é otário? Você é otário? Você é otário? Não, vai ter que ter uma punição, ó. Punição, uma punição. Babaca do caralho. Não, é só. Tu é babaca. Isso é babaca. E o punição, porra? Punição. O cara bebeu. Eu e ele, então. Ele bebeu também. Bebeu também. Então, punição, porra, é como é? Puxa do vídeo. Puxa do vídeo. Tempo aí, ó. Otário. Puxa do vídeo. Você bebeu? Você bebeu? Você bebeu? Você bebeu? Você bebeu primeiro, então. Não bebeu, eu não bebeu. Não, punição primeiro é sua que eu queria. Só que eu peguei o seu tomando a pele. Mas punição pra você também. Não, por quê? Porque ele denunciou. Não fiz nada. Eu vi, porra. Não. Você tomou ou não tomou? Tem um verbo. Você vai fazer eu abrir o vídeo mesmo pra ver? Ninguém mandou você falar, seu idiota. Boa, que desinfeta esse arroz do seu. Você é idiota? Parabéns. Porra, o cara é ruim, mano. Saca quem manda. Tu vai beber, tu vai fazer o próximo aprimoramento, tu vai perder, vai tomar de novo. Vai, vai, ué, 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 ué. Vambora. Vim tomar a coquinha de novo sem poder, né, Sergi? Não, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei. Ah, não ganhei, será que eu não ganhei? Não, é só quando perde. Não ganhei, não ganhei, eu ganhei, eu ganhei, pioricamente, porra. Ó, mano, a gente praticamente recuperou 100% do valor depositado. Ó, 350, a gente recuperou 490, considerando os 40% de bônus. Então foi praticamente 100% ter recuperado e ainda tem 96 dólares aqui de saldo. Serginho, sua meta tá fácil, agora é só 150 dólares pra tu. Ô, eu, 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 eu. Que porra é essa? Eu fiz o aprimoramento de 350 e vai falando de 150. Não existe isso. Não existe, irmão. Ah, hoje vocês tiraram o dia pra ficar contra mim. Impossível, porra. Não, mas vai continuar, vai ser a mesma. É uma porcentagem, beleza, é uma porcentagem, porra. Você sabe, vai voltar pra tudo. Ah, foda-se. Impossível você ganhar, Sergi. Vou pegar uma porra. Mas e no final das contas, quem que ganhou os 100 reais? Não, 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 não. O Sergi, porque nas caixas ele te deu um pau. Foi nas caixas, porra. Nas caixas. Saber os valores. Não, não. Não, valores. Não foi combinado, não. O Sergi merece o seu. Não, mas você tá tirando essa base da onde? Ah, tu. Tem que contar certinho, ó. Sua vez. É tu que é dito ou ladrão? É tu que é dito o quê? Ah, e aí, viado. Vamos morar, vamos morar. Vamos limitar pra tudo. Não, no meu tempo. Vamos colocar com a teia pra misturar. Não fica melhor se colocar com a teia pra misturar? Fica muito mais suave. Nossa, merda. Acabou. Acabou de mentira, porra. Mas faltou. Vai lá, também. Caralho, ficou bonitinho. Olha como é que ficou bonitinho o drink. Dá pra não derrubar o fusão. Fusão! Tá bom derrubando tudo. Ele não tá nem olhando. Bora! Vai de meter a mão, caralho. Para, filha da puta! Você tá metendo a mão, porra. Serginho, sua vez, Serginho. A win numa faquinha, sei lá, de 100 dólares. 10% Serginho. Quase que me tomou. Serginho, eu considero você o vitorioso. Acabou. Esse dia ele ainda pode passar pra mim, você sabe. Pode tomar coquinha? Nossa, você sabe que esse dia ele ainda pode passar pra mim, né? Por que que pode passar pra trás? Você vai fazer a contagem das caixas? É só nas caixas. E você vai pegar de 100 reais? Não, eu fiz um aprimoramento que deu certo. Não, era só as caixas. Não, 100 reais na caixa. Não, não é difícil. Serginho matou a coquinha dele antes de ele terminar. Tem que tomar outra dose. Tem que tomar outra dose. Tomou, toma. Não, não, não. O brilho tá na mão. É porque acabou. Tô em comemoração 100 reais, Serginho. Vamos comemorar, Igor? Não, vamos comemorar. 50 mil, 50 seu? 50 o quê? 50% da voz. Mas 50 mil? Não. Tem que tomar em comemoração 100 reais. Se você quiser dividir o 100 real, eu tomo metade, você toma metade. E eu não quero. Não, não pode. Esse negócio de dividir tem que tomar em meio inteiro. Você não tem que saber nada. É dele já o 100 real, pô. Não, pensando bem. Vai? Não. Dividir 50 real, caralho, pô. 50 pontos. As autotrônicas da galera. Não, faz outro mês. Depois eu ando e recupero tudo, pô. Vai, meu. Conteúdo. É da galera, pro sorteio da galera. Conteúdo, pô. Mas valendo uma dose pros dois. Não sei se lembro. Uma última dose. Não, uma pra você, uma pro Sérgio. Meia dose pra cada. Meia dose, vai. Meia dose pra cada. Vai, Sérgio. Vai, né? Pra galera, vai. A ideia é bom, nós tomamos a coquinha. Já acabou com a coquinha. Então clica os dois ao mesmo tempo aqui, né? Vamos, Sérgio, caralho, puta que pariu. Porra, vamos, porra. Glória a Deus. Vamos. Puta que pariu, velho. Uma dozinha que é uma ação. Não, ganhei, porra. Não ganhou, caralho. Sai fora, porra. Guys, parece que eles beberam pouco. A garrafa tava lacrada, tá? Caralho, tava lacrado bacinho, velho. Foi mais da metade da garrafa. Você tá meio tontinho, Sérgio? Feliz. Mas você bebeu um pouquinho em gordo? Uhum. Uma cervejinha patagona. Tá, aquele mano, velho. Só pra você ir. Não, não. Uma patagonia. Eu que ganhei o bagulho, eu que vou tomar. Você, você vai colocar o que eu quero. Comemoração, pô. Tu comprou essa bomba. Pega uma coisa também. Aí, ó. Aí, foi o bagulho, mano. Toma essa. E depois nós dois. Não, meio a meio. Pega o copo. Desce mesmo. Eu não vou tomar essa porra. Você vai. Não vai. Você vai, pô. Comemoração. Vou tomar, né? Vou tomar um gole, depois nunca mais. Vai, Sérgio. Ele vai meter um golão. Nem enche o meu copo, que eu não vou tomar. Vai sim. Nem encher, vai pro vaso. É meio a meio, não dá um copo, pô. É. Isso. Coloca devagarzinho pra não dar esse porra. Eu sou que estou vitorioso nessa porra. Vou tomar tudo. Isso, Sérgio! O que mudou? Vamos, Sérgio! Por que que tu ergueu, Sérgio? É pra pôr pra ele também, pô. Você colocou, não colocou nada. Metade? Não, nem vem. Eu tenho metadinha a porra. Vou tomar aqui a minha, você toma a sua. Por que que essa cerveja tem essa cor diferente? Vamos bater, ó. Que ela é diferente. Isso aí eu vou tomar, velho. Fácil, agora é fácil. Eu vou tomar essa porra. Eu não gosto, eu não gosto. Ele tá fazendo cena, Sérgio. Tá fazendo cena, hein? Vamos chamar o Gamer aqui pra gravar um desse aí. Ele tem que tomar também. Não, não, não. Ele vai matar nós. Ó, guys, a faquinha não tá vindo. Tá demorando muito. Porque tá de madrugada também. O vendedor deve ficar dormindo. Sei lá, né? Da onde que é o vendedor dessa faca. Mas tá aqui, guys. Baioneta Autotrônica. Mais uma baioneta aí pro sorteio de vocês. Ela vai vir semelhante a essa daqui, ó. Que vale R$2.150,00. Temos bem, hein? Temos bem, hein? Temos bem, pô. Fiquei considerando os 40 por fim de boa. Então, guys, deu bom. Quem quiser depositar aqui no csgol.net, cupom 40major. Conseguimos ganhar aqui a baioneta Autotrônica. Ainda não chegou aqui, mas já já deve chegar. Se não chegar hoje, amanhã eu tenho que de novo pegar ela. Porque ele está. E já era. Fechou, meus lindos? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se vocês querem a parte 2 dos dois bebês. Não, não, não. Quantos likes? Batei a parte 2 dos bebês. 300 likes. 300 likes? 300 likes tá bom. 300... Não. Não tem como bater 700 likes. 350 likes, os dois voltam lá. Não, não, não. 300 likes. Valeu, meus lindos. 400, 400. 400 likes. Um beijão do sol, logo a todos vocês. E... Do it for my kids, kids. Yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids. Gotta set it straight. It's time to regulate. We need change now. We need solo. We need Evie in the game now. Make it change so the earth we know can stay around. Make it change cause we have no time for playing around. Let's quit the playing around. Let's quit the playing around. Obrigado.